Para encerrar a temporada dos eventos realizados pela Integra, foi realizado o SITSOJA em Rio Verde. E no evento, as apresentações de soluções e lançamentos de cultivares. Depois de três circuitos voltados para a tecnologia que envolve a produção da soja, o quarto e último do ano apresentou para os agricultores da região de Rio Verde as soluções e portfólio para aumentar a produtividade. O conceito é esse mesmo, é aproveitar as áreas comerciais e instalar dentro da tecnologia comercial do agricultor esses novos materiais que estão sendo introduzidos nessa próxima safra. E acho que o mais importante, finalizando agora esse ciclo de quatro grandes eventos. Todas as oportunidades e variedades novas de cultivares novas de soja que estão sendo lançadas no mercado. Algumas nós já lançamos no ano passado e estamos lançando agora para a próxima safra algumas cultivares. Então aqui é o lugar onde o produtor tem a oportunidade realmente de, em loco, constatar e conhecer essas novas cultivares, discutir oportunidades, população, adubação, potencial de cada variedade dessa. Então assim, para nós da Integra é realmente um prazer muito grande estar aqui proporcionando isso. Com o portfólio de soluções foi abordado todos os níveis de proteção da cultura, desde o tratamento de semente até o manejo de pragas para que a planta consiga expressar todo o seu potencial produtivo. Na área de fertilizante foliar, produtos à base de extrato de xisto, com alta concentração de enxofre, que aumenta a sanidade e atua como repelente de pragas. O BASTE traz soluções para os produtores, tanto na soja, como no milho, como no algodão, na parte de defensivos agrícolas, as proteções de plantas, que a gente chama, e também na parte de sementes. O portfólio é dividido entre uma linha focada em fertilizantes foliares e uma parte em tecnologia de aplicações, com alguns adjuvantes, também entregando esse serviço de tecnologia de aplicação. Cultivares que atendem todas as janelas com superprecoces até ciclos tardios. A tecnologia agregada favorece a planta a se adaptar ao clima e ao bioma do solo da região, com resistência a diferentes raças de nematóides e a enraizamento agressivo. É a oportunidade que nós, da empresa, da indústria, conseguimos mostrar para o agricultor o que tem de lançamento, quais as novas tecnologias, os novos cultivares, o posicionamento correto de cada material em cada região para extrair o máximo de produtividade por hectare. Na nossa situação que nós estamos, qualquer informação, e quanto mais informação que nós tiver, pode fazer diferença para o outro ano, para os próximos anos, para nós tomar decisão em cima de produtos, variedades e o que tudo se usa dentro da nossa atividade. A gente tem que ficar bem atento. Então, eu me disponho a fazer essa sessão, essa parceria com as empresas, para eu ver e, claro, convidar os vizinhos interessados para participar. Depois de conhecer as novidades, os produtores puderam reservar algum material para usar na próxima safra. Em seguida, um almoço de confraternização, onde foi servido o costelão. A gente participa quase todo ano, em dois, três, cinco, conforme a possibilidade, né? Aí, para ver variedades novas, ver modificação de tecnologias, você aprende a diferenciar uma região de outra, você olha em várias regiões a mesma variedade, em uma região, às vezes, ela está uma coisa, na outra, ela está diferente. Então, a gente aproveita mais para tirar essas informações, né? Cada ano que passa, nós temos variedade desenvolvida que traz um benefício, são soluções para doenças e nematóides, que nós temos muitos problemas via solo. Então, está se melhorando, então a gente está se adaptando e evoluindo a cada ano que passa. Aproveitei para ver as coisas diferentes, as qualidades, as variedades novas e fazer um pedido.